Em nome de Top R&D Te vejo, acabo com a saudade Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me... Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Cê é pegada de Vaquiro O João Gomes tá na voz Meu pelaço de pecado e corpo colado Vem dançar comigo Quero sentir o namorado Ficar do seu lado e falar no ouvido Que você é o mais bonito O pedaço da vida de felicidade Vem matar logo, desiste, faz isso Vaquiro, feliz, verdade Vem matar logo de beijo Quando te vejo, acabo com a saudade Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me... Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Eu querendo te beijar de novo O teu beijo me... Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Lá, 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 lá Cê é pegada de vaqueiro O João Gomes tá na hora A Lugandã, esse candidato é nosso, meu irmão Pegada de vaqueiro A Lugandã, esse candidato é nosso, meu irmão O João Gomes tá na hora A Lugandã, esse candidato é nosso, meu irmão Tchau, tchau.